Alô, paixão Me diz onde foi que errei Quando que deixei de amar você Me diz agora o que é que eu faço Sem você nos braços não sei viver Eu sei que não fui perfeito Esse era o meu jeito Talvez eu não tenha te amado direito Mas não é motivo pra me deixar Você arrumou as malas Me esperou na sala Quando eu cheguei Nem me olhou na cara Só disse estou ouvindo É hora do adeus Prometo me conformar Sem você comigo Talvez seja bobo Mas ser um castigo O que resta agora É me acostumar Alô, paixão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau